Vou te comer Bom dia, me vê um pão com ovo e um suco de garante de 500 Cara, na moral, o Wook é foda, não tem como, mano Ele é foda, ele é foda Aonde ele chegou, mano, ele é foda Na moral, cara Ele tá fazendo uma propaganda o quê? Pra Tim, velho? Era anúncio, mano Saci, brigadão, mano Tem um dia maravilhoso Obrigada pelo Samy Pix e pelo Samizada, mano Dois meses já, velho Muito obrigada, mano É... Tem Wi-Fi? Onde ele tá, no metrô? Como é que tira esse dinossauro da tela aqui? Cara, eu faria isso, velho Eu faria isso Mano Milão, velho, Milão Milão eu faço um bagulho assim Bizarro Milão eu faço Outra vez ele me Faria assim Eu iria pro parque assim Olha, gente, já comeu? Coloca seu nome? Mentira Pelo nome do Jaggers eu faço Vamos botar pra câmera da frente Verdadeiro? Verdadeiro? Com sobrenome? Mano Mas ele tá no lugar que não tinha ninguém, pô Quero RG Os dois malucos tão aqui na frente São policiais O cara tá falando de batalhão aqui Tava feio, tava aquiado Olha o olho Olha o olho, mano Só os dentes, mano Isso é meu Que doente O que? Tava trabalhando? Não, tava trabalhando É um suco azul De 500 Laranja Nossa, ele corre aqui Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom Obrigado É da faculdade? Eu tô trabalhando Fala que é um assalto Só de zoos Caralho Mostra o cão gostoso, velho Nossa Mostra o cão gostoso, mano Comercial da ti, velho Caralho Que isso? Que porra de golada é essa, moleque? Nem respirou, mano Moleque, ele tomou metade do copo, velho Em 10 segundos Mano Que isso, cara? Mano, eu ia passar a live inteira, velho Eu ia passar a live inteira, velho Na moral, mano Ainda tá comendo metade da tinta, velho Ficou todo sujo de pão, mano Olha que horror, velho Não sabe comer, mano Que coisa horrível, velho Mas o que? O desafio? Olha, tá metade aqui Nossa, mano Que nojo O que que é isso aqui, velho? Nossa, ele passou malzão Bom dia É um suco de laranja e um pão com ovo Pão com ovo? Isso Nunca comi um pão com ovo É crédito Caraca, mano Milionário tá pagando no crédito, velho Eu nunca, nunca Nunca comi um pão com ovo Onde tem pão com ovo? Aqui em São Paulo não tem pão com ovo Não tem pão com ovo, velho Mas cara, em 10,50 Um pão com ovo Um suco de laranja, mano Cara, não Em São Paulo, aliás Cara, não sei Nunca comi pão com ovo É pão com o quê? Com ovo mexido? Com ovo frito? Como é que é esse pão com ovo? Ah, tem que gerar as milhas, né? Ah, aumentou o limite Sim É com ovo mexido? É pão com ovo mexido? Cara, mas tem gosto isso aí? Nossa, nunca comi, mano Nunca comi Aqui é misto quente que a gente come Aqui é presunto e queijo Ah, como assim? Receita de pão com ovo Pão e ovo Mas como que você fez o ovo? Ovo mexido ou só fritar e colocar no pão Mas aí é diferente Porque quando você fala um pão com ovo Você tá falando um pão com ovo mexido Ou um pão com ovo frito? Ô, obrigada, Bruninho Humilde, mano Brabo, mano Obrigada, cara Tu parece uma pessoa sabida Mas muito fofo Mano, não tinha isso na minha escola Nem nas cantinas Aqui em São Paulo não tem isso Aqui em São Paulo é misto quente Eu vou mostrar pra vocês Quando é o próximo dia que eu for fazer A gente vai nas padocas Não tem pão com ovo Não tem Não tem mesmo Pão com ovo bala Deixa eu ver Esse aí tá aqui Ah, que coisa esquisita É isso aqui? Que porra é essa, mano? Nossa, eu achei que era um Um pão de forma com ovo mexido É assim? Tem tomate? Nossa, velho Que bizorro Caraca, eu nunca comi mesmo Mas o ovo normalmente Ô, Jaggers Faz uma votação aí O ovo no pão com ovo Ele é mexido ou ele é frito? Normalmente Mas não é padaria Você come isso em casa Nunca come isso em casa Frito? Frito Normalmente é frito Frito com a gema mole A galera falou mexido, mano Mexido é muito mais gostoso Eu não gosto de ovo frito É que o mexido pro frito É só você mexer, né? Essa é a diferença Mas aí vocês pedem pra pessoa Eu quero um pão com ovo mexido Ou vocês não pedem? Salve, Rafa Pão com ovo relíquia Pão francês com ovo frito Eu faço em casa, porra Eu deixo o ovo bem passadinho Com casquinhas Já quase queimando com orégano Pão com ovo, alface e tomate Acabou Ô, Gustavinho Mas, mano, aqui em São Paulo Não tem isso, não Aqui é misto quente, velho Misto quente que a gente come Misto quente, mano E pão na chapa com manteiga Pão na chapa Tem sim? É pão na chapa, mano É mais misto Misto e pão na chapa Pão na chapa e cafezinho Pingado Eu peço pro cara mexer no meu ovo Não, com presunto Esse daí é gostoso mesmo Um pão com ovo Mexido Presunto e queijo Aí é delícia Aí é delícia demais É um mexidão É um mexidão gostoso Vem aqui, se não consegue estar em São Paulo Como assim da viseira? Faço ir pra São Paulo toda Aí tem uma hambúrguerinha que vende pão com ovo chamado X Miséria Aonde? Que isso, mano? Strombelete de pão bobezo Vai se fuder Foda-se Vamos dar uma volta na praia Tem a internet acabar Vamos dar uma volta na praia? Mano, por que ele anda assim, velho? Que coisa agonizante, mano Alguém compra um tripé, mano O moleque ganha 200 mil reais por mês na Nimo E anda com o celular assim, mano Parece que tá comendo celular Olha isso, velho Mano, parece um pombo Nada a ver, mano Eu não ando assim Eu não ando assim Mexa o braço dele Precisa de um tripé pra ficar parado Ele tá com o pão no canto da boca, mano Vamos ver depois, Rafa Vai ver o quê? Vai ver o quê? O que ele tem é um celular? Não, Rodis Ele não colou, mano Ele não colou o Joe Só foi o Pedro A Bia Felipe mó todinho também, hein, Rodis Todinho demais, mano Sério, nunca mais chamo nada o Febo É... Não conheci, mano Foi só o... O Pedro Foi a Bia E o meu amigo LG Mas foi da hora o rolê É, meu gato Oi, Choco Saudades, Lari Mano Cara, ele nem pra botar a câmera de lado Alguém tem que ensinar ele a fazer IRL É irado É irado É irado É irado É irado É irado Esse campeão de ele ir embora É, falei que o Giga ia dar Ah Porra Mano, é muito feio Os caras estão olhando Os caras estão olhando Os caras estão olhando Estão bolados Estão putos Caralho, eu nunca vi um monstro assim Olha o dente dele O louco, a praia é linda, hein, mano Praia é mequetré, fi Tá trabalhando até uma da manhã Tava nada Tava em rolê Mano Mano, de toca na praia, velho Nada a ver É por dia É verdade, mano Bom dia Salve, ragas Mano, essa live foi muito X, velho Na moral, mano Tá cumprimentando Eita, porra Você é subida como a deusa grega Filha da puta, rapa Tá questionando pra trás Caraca Que fofo Que fofo Obrigada, Redzen Que lindo, mano Obrigadão, mano Uma honra, velho Valeu pelos beats Tá com pó aqui, mano Como é tudo torto Eu faço um bagulho bizarro assim, mano Eu faço um bagulho assim Por Milão Vocês escolhem do que eu vou me vestir E vou até o Serete Caralho, iPhone 12 É muito palestrano o meu sotaque Mano, ele tá engasgado até agora Caraca, ele tá engasgadão, mano Ai, mano, que bagulho feio Que bagulho feio Que bagulho bizarro Se liga Ih, tem nada Não é da Tim, não, mano Tá trabalhando Tá, rapaziada aí Tamo junto Valeu, bom dia, bom dia, rapaziada Valeu, mano Ele foi otário, mano Ele podia ter feito uma ação com a Tim, mano Que score do Serasa Nem sei que pô é essa Ele é muito engraçado Vai se foder Caralho Os malucos tão me chamando de boneco da Tim Ralei Chega Chega, moleque Tô fazendo live desde ontem Dezoito horas Caralho Vai se foder Caralho, moleque Tô com maior exposição Tô sem sono Acho que é na barra, mano Oito oposto um Acho que é a boa Cara, mó bonito esse lugar, mano Ô, mó bonito, velho Deu vontade de morar Mas é muito perigoso, né Só acho que o pai é muito bonito Mas bonito aí, mano Brabo Mano, essa porra não tá em HD, mano Mas tá boa a live Só que, tipo, ele botou, mano Por que ele botou a live de comprida? Ele trollou muito, mano O iPhone 12 é pra ter uma qualidade insana Acho que é na barra O lugar de rico não é perigoso? Mano, deixa eu ver o pessoal Vindo de carro pra cá Vou ficar bem parado aqui Rui, ô bonito, você tem dinheiro? Sem certeza que tô achando Que eu tô pedindo esmola Essa camisa social aqui tem 20 anos, mano Se eu encostar na bike Ela vai aqui do Itaú E vou tomar uma porra Ah, ele tá segurando com a mão toda Pra não ser roubado Caralho, é tão pisado assim? Caraca, mano É com o trapé de arrubado? Grita chip da Tim Tem ninguém aqui, mano Chip da Tim na Clávida, oi Que idiota Mano, na moral, velho Essa foi a melhor live do mês Tem um carro de 500 mil na garagem, mano Sim Nossa, dá até uma zonzeira, mano Ele vai voltar, velho Fazer alguma maluquice agora É de palhaço, vai da hora, mano Fui muito louco Pede esmola? Pedi esmola pra quem, mano? Pô, já fiz muito isso, mano Fiz muito isso quando era menor Pô, eu podia... Ah, tá Essa cara de playboy, mano Com essa cara aqui De esmola Não tem nenhuma bola aqui pra jogar pra cima Se tivesse um treibolinho aqui Eu fazia 20 conto Aham Mas não tenho Até parece que ele vai fazer malabrismo Eu tenho uma caixa de elementos aqui Mas tá vazia também Fala, coé, tia Tem que me dar três contas aí pra voltar pra casa Que, rapaz? Eu acho que ele tem cara de playboy Não tem? Fiz o maior com iPhone 12, mano Na mão ainda Felipe Retti fez isso? Nunca come pão com ovo, mano É que não tem em São Paulo Só que o meu nome é você fazer uma live assim No parque pintado de marrom Marrom é foda Marrom também é foda Pode ser outra cor? Escolha outra cor Rosa Caralho, rapaziada Um giga deu pra streamar, porra Eu falei que dava, mano Bom, rapaziada Não tem nada aqui Tá ligado? Verde Que porra de pedir esmola, mec Eu vou pedir esmola Só se eu sentasse na rua Cara, vai ser muito bagunioso Não precisa ter dinheiro também De graça não dá pra fazer isso Eu tenho toque com a mão Não fazem ovo aqui Olha os lugares de playboy, mano O lugar é esse, Diário Você conhece o lugar aí, não viu? Mano, tem ninguém aqui Nem nada Eu tenho Caraca, mas é o lugar do Rio de Janeiro Eu falo que no Rio de Janeiro não tem ninguém, mano São Paulo tem muita gente O tempo todo Em qualquer lugar Em todo lugar tem gente Rio de Janeiro não tem ninguém, mano Tem o que? Duas pessoas com metro Terminar o relacionamento há mais de dois anos Com o conselho Você vai ficar mal, mano Você tem que viver esse luto, Dupes Se apega nos seus amigos agora, mano Se apega nos seus amigos Se apega em você Você vai viver esse luto, mano Tenta não ser impulsivo Porque vai dar vontade de voltar Vai dar vontade de voltar Por conforto Não por amor Não, tá tudo fechado Não pise na grama Ele vai pisar Vou entrar aqui não Manda um couro com coça no sinal O cara atravessar o sinal E me atropelar Tá maluco, moleque Tem amor a minha vida Ah, lugar de rico Sete da manhã na barra Ah, ele fez de manhãzinha Estou indo embora Não dá pra fumar muita coisa Porque, tipo, na barra Eu acho que o pessoal não tem muito costume De acordar a cedo da manhã Pra ir na padaria, né? Todo filho da puta que tem vida mansa Agora vai ser um sacrifício Subir no prédio Todo mundo olhando Tem gente me olhando lá Da cara do caralho Lá já Olhos esquisitos Estranhos Não tem ninguém Tá muito feio, mano Foi brabo Muitas coisas já aconteceram Não aconteceu nada Aconteceu porra nenhuma Tem que levar no veterinário, Jonathan Tem que ver que porra que é Pode ser tumor Que isso? Não consigo passar pra câmera da frente Essa merda Que isso? Mano, ele tá engasgado até agora Ficou bom, mano Bota a máscara, meu amigo Não é a Corona, não É a Vivo Não é o Corona, não É a Vivo Meu inimigo não é o Corona É a Vivo Ah, agora entendi a leitura É verdade Ele tava sem máscara, mano Ô, ele tava sem máscara, velho Pode crer Como é que ele conseguiu entrar no bagulho sem máscara? Não perca o próximo episódio Porque nós Também não O último episódio O último episódio É o último episódio